São Paulo se prepara para ser uma SAF, o São Paulo pensa em ser uma SAF, isso está descartado. Como é que o Tricolor pensa esse assunto? O São Paulo, dentro da sua história, João, sempre teve uma postura vanguardista, mas com muita cautela. Eu dizia na minha campanha que o São Paulo nem será, não seria o primeiro clube a aderir a uma SAF, talvez nenhum dos últimos. Porque a SAF não é um assunto totalmente consolidado, até nos nossos tribunais, na questão do que o investidor assume, na questão de garantia de cada investidor que chega. Então, nós estamos vendo esse processo de forma tranquila e trabalhando para que, se um dia nós chegarmos num balcão de negócio, uma eventual ação do São Paulo tenha um valor maior. Por exemplo, quando nós assumimos, nós tínhamos um valor de ação eventual. Hoje nós temos um valor que vale três vezes mais do que aquela. Por quê? Porque o São Paulo, como eu disse, reduziu dívida, deu superávit, foi campeão, luta por uma liga, que eu acho que é importante. Então, tem ativos na marca do São Paulo que poderá levar e a coletividade discutirá isso no momento certo. O que o São Paulo tem que fazer agora, e nós estamos observando, é um modelo que não precisa ser uma SAF. É um modelo de capitalização do futebol que o São Paulo, com a sua credibilidade, com a sua relação, pode ter para fortalecer o futebol. E se esse modelo der certo, ganhar musculatura, trazer resultado, ele pode caminhar até por uma eventual SAF. Eu digo eventual porque no São Paulo ela tem uma distância muito grande ainda, mas o São Paulo não está parado. O São Paulo tem desenvolvido processos, projetos na linha de capitalizar o futebol. Porque o futebol hoje, ele traz uma boa condição de faturamento na venda dos seus direitos, ele traz bilheteria, os estádios estão sempre lotados. Mesmo vivendo num país com dificuldade econômica, mas é um esporte que está dentro, inserido no negócio, com grandes ativos. O Brasil revela jogadores que são exportados com grande valor. Então, nós temos um grande dinheiro ouvindo essa conversa. O que precisa é o diretor ter credibilidade, ter estabilidade e ter uma convivência natural com o mundo moderno. O mundo moderno hoje é isso que nós falamos, uma rede social mais ativa, que às vezes o cara levanta uma grande invenção. Às vezes eu acordo de manhã com a minha fotografia que eu estou conversando com um jogador X que eu nunca, às vezes nem vi direito. Então, é muito difícil você lidar com isso. Mas isso faz parte do mundo atual. Presidente, dentro dessa linha de um São Paulo SAF, independentemente de ser ou não uma SAF, todo clube passa por um processo de modernização e de ser mais profissional. Teve um caso curioso que chamou a atenção no Brasil, que foi o caso do Abílio Diniz, no São Paulo, um tricolor muito famoso, muito conhecido, e que teria se colocado à disposição para ajudar o São Paulo. É, notadamente, um dos maiores gestores desse país. E a incursão dele pelo São Paulo durou um dia, porque ele não deu conta da realidade, muitas vezes sombria, do mundo do futebol. O que falta para o futebol assimilar a gente desse nível, dessa qualidade, dessas pessoas serem bem exploradas pelo futebol? Porque é um grande torcedor, é um grande homem de negócio, certamente poderia colaborar muito com o São Paulo, mas não deu conta do ambiente duro, difícil do futebol. O que falta para isso dar certo? É, João, primeiro eu quero abrir um capítulo especial a esse grande brasileiro, empresário Abílio Diniz, meu amigo pessoal. Ele é um consultor da presidência, ele é meu consultor e eu tenho muito orgulho disso. O Abílio, que é aqui da CNN, tem um programa maravilhoso que eu não perco, é muito bom. O Abílio é um grande São Paulino, é um grande empresário. E nós temos contato direto, né? Essa semana eu estive com ele no jantar, que foi a homenagem do Pacto pelo Esporte, que homenageou o João Paulo Diniz, essa grande figura que nos deixou. E o Abílio, eu converso com ele um dia sim, um dia não, né? Mesmo nas viagens dele. Então, ele sente nessa gestão essa credibilidade, esse conforto e o Abílio ajuda, sim. Existe uma questão, eu gosto de separar, tem aquela ajuda de você pedir dinheiro para alguém, e tem a ajuda de abrir caminhos, de trabalhar como uma consultoria, de mostrar caminhos, apoiar em opiniões. E o Abílio tem sido muito positivo. E o Abílio tem sido muito bom.